Pronto, tá gravando. É isso. Começou. Começou, já estamos gravando. Tudo o que você disser aqui vai aparecer no meu canal, tá bom? Tá bom. Meu Deus, tô com trezentos quicos, mas... Sua voz robotizou, eu não entendi nada. Falou tre... tre... tchup tchup, tipo isso aí. Eu falei que eu tô com trezentos de ping. Ah. Tô jogando agora com essa runinha aqui, velho, ó. Tá muito bom, cara. Que isso. Deixa eu voltar a base? Vamos ver, bora para morrer Já estou com um Aquio aqui né, já estou fidado Eu vou bot, já tenho um Ghost, vou chegar correndo Vocês vão estar aqui também Mano, já era, olha esse WW Impossível O Nasus nem existe mais, olha isso aqui Cara Vamos de players também O cara pediu para perder Seju não está 6 não? Não Level 5 ainda De repente Eu vou puxar alto agora Vou aumentar aqui o top Vou pingar aqui Eu estou indo Seju estava aqui Com a gente Então vou direto Direto lá Seju está ganhando o que sabe Vamos ver O Nasus está aqui embaixo da torre Oprimido Lendo top Levando torre É a coisa aqui levando torre E ela faz o que? E ela faz o que? Vem bote Porque a bote dela está passando mal Quanto dia a sua DC? A sua DC tem que tomar A sua torre Essa torre já caiu Sua torre já caiu Eu sou aqui e a restaura Eu uso base e vou pular o drag tá? Beleza, eu vou guardar ali. Cadê meu Redestruída, cara? Able. Se não é que das por trás vocês não vão ter. Seju tá top, perfeito pra se fazer esse drag. Tô chegando, hein. Nossa, seju tá muito perdida. Tá, tá perdida, saca. Não sabe o que tá acontecendo, acho que depois daquela kill que ela mandou pra mim ali no mid, tá ligado? Ela desistiu da vida. Matamos a DC deles, então, GG. Não consegue segurar a cena ali sozinho, né? Não é possível. Ah, mas ele tá bem louco, cara. Mas ele tá forte, mano. Tá com mais farm que o Yasuo, tá com uma kill. Não é possível. O que ele é ruim é esse ponto. Vai lá, WW. Pega a cena. Vem sendo. Vem, WW. Vem. Pega, X-X-X-X, pega. Pega, X-X-X, pega. X-X-X, pega. Não vou, hein. É porque ela sobe na casinha, mas a tampa já cai, aí eu já tiro de uma vez, entendeu? 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 O resto tá vindo. Eu acho que o... Meu Deus, o WW ficou. O WW ficou. Ele mata, ele mata. Ele tá muito forte. Olha lá, absurdo. Coitado. Chegou só pra pegar o resto. A gente mata isso aqui, não? Eu não tenho... Mas acho que eles não vão ficar. Eles não vão ficar. Ele deu o TP lá no top. Eu vi, eu vi. Pegaram o TP. A base, né? Meu Deus, quitou! Quitou, quitou. Ô, louco! O cara é bem Dabu Dabu! Eu gosto de Dabu Dabu. Eu acho um Django bem forte. Não precisa saber jogar, né? Mas você sabe quem é mais forte, né? Não é o Udi. Eu sei. Com certeza é o Udi, cara. Não é mesmo. Eu de Udi é uma seta do WW, cara. Você não tá entendendo. Aham. Meu sonho. Velho, você quer covar um X1 com o JC, velho? Não. Faça o que você quiser. Se você quiser ir, vai. Se não quiser, pra mim, tanto faz também. JC, né? Ó, pode ler anemia. MNWW? Vou X1 com ele, então, velho. Pode ler anemia. Ah, não. Estão aqui. O jogo aqui já era, cara. Já era. É. O negócio é eu pegar o meu main, você pegar o seu main e a gente sobe de elo rapidinho. Meu Deus, o que aconteceu aí em cima, gente? A gente divou o Nasus e a Sejuani, velho. Só que não tinha Minion mais para tancar. Aham. E o Veiga me prendeu na casinha. Aí já era. Aham. Já consigo levar? Quando eu nascer era alto, já fiz. Vamos abrir o mid. Quando eu moro nascer, GV. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O cara deu a aula, hein, velho. O cara deu a aula, Leandro. O cara deu a aula, Leandro. O Tais ali. Ah, nene, nene Tava de 400 dias Ainda não usei meu cronômetro Tão fácil que tá Tu vem com aquela runa de cronômetro? Uhum, pra Morgana é bom, já que ela já faz runas Eu não costumo fazer zonias Não costumo fazer zonias nunca, na verdade É sobre isso Nossa, que jogo Que jogo fácil, velho Vai acabar em 15 Mano, a bot lane tá cagando Eles tão, tipo, levando T1 Enquanto vocês tão levando T3 Os caras tão perdidos no game Isso aqui, abrir sinibido aqui É burrice, né Mas eu vou fazer assim mesmo Era só eles terem ido Era só eles terem ido pra ir Mas eles resolveram dar dive, menino É muita burrice Com poucas pessoas Ai, que que adianta mano Daí vai eu e o T1 Tão emocionado Ó, os ninos mataram todo mundo também Mas não, é o que eu to falando Os caras tão emocionado Tão emocionado Tão emocionado Tão emocionado Tão emocionado Oute, Lúcia A gente foi a única lane que puxe Não, não vou fazer isso aqui agora Agora é difícil Bem, enfurecido Mercado do futuro é uma runa roubada, né? É, eu gosto de Mercado do Futuro Ainda mais quando tô tipo de de buraco, essas coisas eu gosto, plugs também eu gosto de suporte pra fazer dendidun né? O pior é que na página de runga que eu uso, eu to usando a primeira página da Gould, tá ligado? É bom essas coisas, é roubado, se souber usar direitinho... Não, o WDW tá na parte dos caras! Ele tá foda, ele tá ignorante! Acho que ele não morre ali não! Nossa, se salvou ele né, queria morrer ali! Olha, ele reconheceu! Olha o que vocês forem fazer! Ah porra, bati na torre! Puts! Acontece, acontece, acontece! Eu dei dois! Eu dei dois! Eu dei dois ata-ataques na torre! Não tem objetivo, relaxa! A Vex leva aquilo ali! Vou lá ajudar o... Meu jogo aqui é macetar esse aço! Esse é meu tesão! Já consigo chegar a tempo? Acho que... Tá derretendo! É! E aço? E aço? E aço? Uh, o Lucian não gostou não, né? Pegou o resto aí! Não! Eu vou lá pro Drag enquanto ele fala... Pro Barão enquanto ele fala... Acho que o WDW faz sozinho, não faz? Faz não, vai levar muito dano... Ele não tem lifesteal suficiente pra ele não... Tô rindo! O passinho da Morgana Manca! Morgana Manca? É! Porque... Pra mim a Morgana anda meio devagarzinho! Parece uma Lady andando! O cara tentou roubar de mim, velho! Olha o Nasco que tentou roubar de mim, velho! Ele vai roubar de mim, tá ligado? Só vou eu! O rei do Smite, tá ligado? Tô rindo! Ah, eu prefiro o Portal! Do que esse ventinho e o outro! Ah, não! O Portal é mil vezes melhor, cara! Mil vezes melhor! Ah, é que sei lá! É que... Pra boneco assim que eu jogo normalmente que anda devagar... É melhor o Portal, né? Que aí não precisa dar que nem uma vez... O Dragão de Attack Speed é muito bom! Mas o que faz ele ser roubado é os portais, cara! Se você souber usar direitinho, mano, você ganha um game easy! Sim! É igual o time pelas costas, nossa! Muito bom! Uhum! Para dar aqui por causa do WDW, que ele vai ficar avançado! Eu vou... WDW! Tô indo! Pegou? Correu já! Ah, pra você que a Vex tinha pegado... Um negocinho dela com a ulti aqui! Tem grave, ó! Ok com você! Nossa, o cara vai ganhar o jogo lá! Ah, vou ganhar esse jogo logo, velho! É, vai que os cara chama os irmãos pra jogar... Ah, ganhou! Isso aí foi demais!